Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu não acredito. É para me trollar mesmo. Eu peguei a câmera para começar a gravar chuva. E a hora que eu cliquei para gravar, parou de chover. É para me trollar mesmo. É para me trollar mesmo. Mas enfim, gente. Na moral, o clima já está assim tem mais ou menos uma semana. Tem uma semana já que a gente não está fazendo nada aqui em casa porque é chuva todo santo dia. É isso mesmo. Quando está chovendo, ainda mais que o clima é frio com chuva. Você fica com uma preguiça. Depois a gente não acaba fazendo nada. Todo mundo está tédio aqui em casa. Mas como eu sou uma boa pessoa, eu pensei uma coisa para animar todo mundo aqui de casa. Eu acho que eles vão curtir. E faz muito tempo que a gente não faz. Pronto. Bom, vocês já sabem o que a gente vai fazer nesse vídeo. Mas não custa nada eu falar. Hoje, pela primeira vez no ano, a gente vai fazer um amigo secreto da família Caetano. Bom, gente. Esse é o costume. Na verdade, é uma tradição da nossa família fazer um amigo secreto todo ano. Eu faço isso porque a gente consegue ver o quanto a gente está crescendo financeiramente. Provavelmente os presentes desse ano vão ser melhores que os presentes do ano passado. E os presentes do ano passado foram melhores que os presentes do ano passado. Bom, todo mundo está morrendo de tédio aqui em casa. Mas eu acho que esse vai salvar o dia. E aí? Você está fazendo o quê? Nada. Eu estava aqui sentada. Estou assistindo o celular. Você não está assistindo nada? Você está assistindo até agora. Entendi. E aí? Você está com muito tédio? Eu não tenho nada para fazer. Está complicado, cara. Vou voltar a chover de novo, gente. Eu também. Eu estou morrendo de tédio. Mas eu tenho uma salvação para isso. O quê? Encontre lá embaixo na sala. Está bom? Você está convocando todo mundo para ir lá. Ok. Ok? Lindo. Como você está? Tranquilo. Você está fazendo o quê? Eu ia colocar minha roupa. Não é? Não. Você vai colocar roupa para quê? Você vai sair? Não. Eu vou ficar só em casa. Você não está com tédio? Eu estou. Está complicado esse tempo. É chuva. Não pode fazer nada. É verdade. Mas eu arrumei uma coisa legal para a gente fazer. O quê? Chega aí. Ok. Depois você arruma. Lá na sala. Na sala? Paty. Por que você está com essa bolsa? Porque normalmente você fala... Chega aí. É para sair. Ela já está animada. Você não aguenta mais ficar em casa? Eu não aguento mais. É só chuva. É só chuva. Está chovendo muito. Desde ontem sem parar. Vem cá, pessoal. Eu tenho uma ideia. Vamos. Então, galera. Galinha, o que você acha de ela fazer? Ei... Eu estou. Apresenta. 1 ano dessa casa também, né? Sim... É 1 ano dessa casa também. A pergunta é para você comprar dinheiro. Não, eu vou ficar de pagar. Ah... Eu falei para o pessoal. A gente sempre quer um pouco. Sim. Claro. Mas esse ano vocês podem exagerar um pouco. Mas quanto é um pouco? Um pouco. Depois a gente vai. Quanto é um pouco? Não. Só um tênis da Gucci. Só um tênis da Gucci? Não. Só isso. Sem tênis e roupa. Eu não quero usar roupa. Já contei roupa e roupa. Já viram o que vocês pegaram? Veja se vocês não pegaram vocês mesmos. Não. Galera, quem você pegou aqui para a Fiel? Imagina. Ok. Deixa eu ver quem eu peguei. Ok, gente. Eu peguei a Pathy. Ok. Não pode contar para ela. Isso é uma brincadeira. Obviamente. A Pathy é a mais fácil de dar presente. Eu sei que se você pegar um tênis ela vai ficar feliz. Eu sei que se eu pegar uma bolsa ela vai ficar feliz. Mas enfim. Eu vou pedir para todo mundo mostrar para vocês quem cada um pegou. Só vocês vão ficar sabendo. Eu não. E a gente aqui de casa também não vai. Bom, gente. Não é hora de revelar para vocês quem eu peguei. E foi? Gabriel. Gente, eu confesso que eu estou pensando no que eu vou dar para o Gabriel. Gabriel tem tudo já. Esses dias o João deu um banho de loja dele de roupa cara. Ele tem tudo de computador. Tem tênis. Está difícil, está difícil. Eu não faço ideia do que dá para ele. Então galera, para quem não sabe quem eu peguei, está aqui. Mãe. Cara, eu sinceramente não sei o que dá para a mãe. Porque a mãe já tem de roupa de tudo. Então eu vou pensar bem e vocês vão ver. Mas eu vou dar um presente muito bom para mim. Gente do céu. Você lembra do que eu falei? O que dá para o João Caetano que eu peguei? E ele que eu peguei. E agora o que eu vou dar para ele? Ele não quer roubar. Estou laçado. O justo seria o Gabriel não ganhar presente, não é? É, não é? Aparece aqui, Gabriel. Caramba. Pessoal, sabe essa blusa que ele está agora vestindo? Era o sonho dele. Sabe quanto eu paguei nessa blusa para o Gabriel? R$4.000. Em uma blusa. Sabe por que ela vira um... Como é o nome do Tubarão? Tubarão. Meu Deus. Era o justo. Eu também acho que o dinheiro do Gabriel tinha de ficar neutro. Na verdade, o presente dele tinha que ser mais tranquilo. É, é mais tranquilo. Então eu peguei de fora e quem eu peguei não tem mais dinheiro. Não. Não tem nada a ver. Você tem que comprar presente para o pessoal. Ou pode ser assim, Gabriel. Você usa o seu dinheiro então. Mas eu não sei. A pessoa que me pegou pode ir lá e me dar uma bala. Vamos colocar um mínimo de R$1.000 para o presente? Mínimo? Professor, eu estou muito bom. Você é louco. Vai, vira o cartão. Dá para parcelar em 50 vezes. Gente, mas o certo não era a gente dar uma dica porque está muito difícil. Eu não sei. Vamos falar no carro que cada um quer? Pode ser. Ok. Você começa, Paty. Eu não sei. Eu não tenho ideia do que dá para a pessoa que eu peguei. Eu não tenho ideia do que dá para a pessoa que eu peguei. Eu teria uma ideia de presente, mas seria muito caro. Seria muito caro. Eu não sei. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia porque eu nem escuto tênis a pessoa. Para mim pode ser um tênis. Um tênis? Olha. A mãe está simples. Eu queria ter pego você, mãe. Eu nem peguei um tênis caro ou não. Que bom. Eu já sei o que eu quero. Eu vou falar o que eu quero. Eu quero um tênis caro igual ao do Gabriel. Quem me pegou me dá um tênis caro igual ao do Gabriel. R$1.000, certo. Não tem no Brasil mais nenhum. Pelo menos aqui em Curitiba eu não tenho. Eu já fui na loja lá porque eu queria fazer um vídeo dando para vocês. Mas essa aqui não tem mais. Gente, para quem não viu, editor, coloca um pedaço aí. Vê se você gosta. Não é possível, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, esse mouse carrega por indução. Olha. Se você conecta o mouse na caixa, ele carrega. Olha. É tipo o G Pro que você tem na Logitech, mas é sem fio. Esse foi caro, velho. Ok. Ok. Estou triste agora. E agora? Gente, eu não faço ideia. Eu quero uma porta de novo, galera. Eu quero uma porta de novo. Pronto, pessoal. Chegamos aqui já no shopping. Mas eu não vou gravar lá dentro. Por quê? Porque aqui é muito chato. A segurança está aqui embaixo demais. Então eu vou deixar vocês aqui no carro. Mas isso vai ser mais legal. Porque aí vocês não vão ficar sabendo que presente a gente comprou. E só vão saber na hora de entregar os presentes. Não vai perder a graça. Já vão saber que cada um vai ganhar. Vai ser chato. Então eu vou deixar vocês aqui no carro. E a gente se vê depois, né, Gabe? Sim. Bom, gente. Já estamos aqui em outro dia. Ontem, infelizmente, não deu tempo de a gente conseguir finalizar o vídeo. Porque demorou muito para a gente encontrar os presentes. Inclusive, a gente voltou para casa. Pegou mais um carro. Eu e o Gabriel foram para um lado. A Patricia e a minha mãe foram para outro lado. Foi muito difícil achar um presente ideal. Porque eu acho que todo mundo estava muito inspirado a dar um presente legal. Eu não sei vocês. Mas eu falei que eu quero dar um presente legal. Sim. Mas eu passei a noite inteira ansioso para chegar hoje. Eu fiquei ansioso para ganhar um presente. Eu fiquei ansioso para dar um presente. Porque eu acho que a pessoa que eu peguei vai gostar. É, para dar também. Mas você não fica ansioso também. Eu também não pensei. Ainda mais que o calor vai ser um pouco. É. Apesar mesmo. Mas é muito bom. Esse ano a gente não fez nada de família. Então é a primeira vez. E vai ser legal. Vai ser legal. O presente do Gabriel, eu estou vendo que é grande. Caramba. Caramba. O meu está no meu bus. Sério? Sério. Então é pequeno? É uma bala. Tomara que não seja eu que sou a Paty. Eu não gosto de coisas pequenas. Não é legal? Vai ter um envelope de dinheiro. Vai ter um diamante. Eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar um presente legal. Eu não sei. Ok. Quem vai começar? Vamos começar. Então eu vou. Pode ser a mãe? Vai, mãe. Bom, gente. Quem eu peguei... A pessoa que eu peguei... Descreva. Eu sou eu. Será? Eu sou muito chata. Chata? Chata. Então eu não sou eu. Eu sou chata. Eu sou eu também. Eu sou muito gentil. Principalmente dia de trabalho. Ah. Eu já sei quem é. Eu sou o Gabriel. E o Frederico também chata. Meu Deus. Está do outro lado das câmeras. Mas ele também é uma pessoa que cuida muito das pessoas que ele ama. Olha lá. Olha só para não deixar ele triste. Olha. Olha. Vai começar para falar. Eu sou eu. Quem? Eu? Eu sou ele de neném. Você viu? É brincadeira, gente. Porque eles filhos funcionam. Eu sou eu mesmo? É você. Eu sou eu. Obrigado, mãe. Caramba, velho. Deixa eu ver o que eu ganhei. Não, Mara. Que legal. Se for um livro eu vou ficar muito triste. Eu acho que pode ser um livro como exercitar a paciência. É um jogo da memória. Será que não é um quebra-cabeça? Nós estávamos falando como a gente precisava comprar mais uns joguinhos esses dias. Mas se for um quebra-cabeça eu vou ficar muito triste. É porque você às vezes fica bem impaciente. Até para você criar bastante paciência. É um quebra-cabeça. Certeza. É verdade. Deixa eu ver o que é. É isso. Achou. Ah, eu sou eu. Meu Deus, velho. Eu sou eu. Eu sou eu. Caramba, velho. Eu tinha falado que eu queria. E como você sabia o que era? Ué, porque eu lembro que quando o Gabriel comprou o dele, ele ficou doido por causa de um. E ele estava procurando. Lembra, Betrícia? E ele não estava encontrando. Eu falei no mouse. Eu falei no carro que eu queria um mouse igual ao do Gabriel. Caramba. Eu tenho que abrir aqui. Olha isso aqui. Produto da Razor. Que chique, velho. O que é isso aqui? É o carregador dele. Você coloca ele em cima do mouse e ele carrega. Caramba, é muito chique esse negócio, hein? É bem. Nossa. Você gostou? É demais. Olha... Caramba, é uma... É uma imã. Não dá para jogar fora isso aqui, mãe. Não. O meu eu deixei guardado. Esse aqui tem cor? Ele é RGB? Sim. Ele tem cor. Deixa eu te ligar. Estou feliz. Muito obrigado. Eu dei um presente. Agora é muito feliz. Olha... A minha amiga secreta... Ou o meu amigo secreto... Como eu vou escrever essa pessoa? Tem cabelo... Tem nariz... Eu acho que é a Paty. Tem olhos. Mas é mesmo. Sério? Sim. Nossa. Que chato, velho. Gente, tem que ir na parte... Nossa, que chato. É a minha irmã mais velha. É a minha irmã mais chata. Olha o teu presente. Paty, o teu... Meu amigo secreto... Não é você. Eu estou brincando. Minha amiga secreta é uma mulher. Ela é muito bonita. Sou eu, Antônio. Ela é magra. A Paty não é. A Paty não é. Ela é iludida. É a Paty. A Paty... Eu tinha comprado para mim uma coisa que você queria muito. Ah... E eu tinha comprado um novo para mim. Daí eu já tirei da caixa. Mas eu não vou usar. Então eu vou dar para você. O que é? É ótimo. Você está brincando. Carregador e velho. Oi. Oi. Nossa, eu queria muito mesmo. Nossa, obrigada. Obrigada. Estamos juntos. Faz tempo que eu queria um desse. Sim. Esse é o que conecta no iPhone. Caramba, eu estou muito feliz. Caramba. Caramba, que prazer. Então é bom. Meu Deus. Muito obrigada. Você é eu, minha amiga. Você é eu, Antônio. Qual é o seu nome? Eu. Eu. E o Gabriel. O meu amigo secreto é uma pessoa meio chata. Todo mundo é chato nessa família, né? Não. Todo mundo é chato. É só uma chata. Eu sou chato. Eu sou chato. Você fica brincando comigo o tempo inteiro. A gente tem que brincar com você. O que eu faço com você? Vocês dois. Eu sou eu mesmo. Porque eu não entro mais com ela. Eu não entro com a Paty. E ela mesmo confessa. E a gente às vezes briga. As vezes. Só as vezes. Mas a Paty também tem que brincar com você. Não. Mas a Paty briga mais com a gente. Não, a gente briga quase todo dia. Então é o Game. É o Game. É o Game. Ele está muito cansado hoje. A gente está muito animado. É porque eu estou presente com você. A gente não achou nada. Eu não achei. Eu não tinha que dar para ele. Eu tinha uma coisa que ele queria. Eu sei. Eu tinha uma coisa que você queria. Você queria uma caixa de som. Sim. Você falou que era uma caixa de som. Ele tinha uma caixa de som. Sim, uma caixa daquelas pequenas. Eu sabia. Ele que pediu. Claro que ele sabia. Eu sabia. Eu comprei. Eu comprei. Porque eu não ia ficar na caixa de som. Você ia ver. Sim. Caramba. Ela comprou a Party Box. Eu estou com inveja agora. Olha. Olha. Eu acho que é um momento de sobrinho. É porque eu já abri. Eu fiquei muito feliz. Eu já testei aqui para ver se estava funcionando. Cara, que inveja. Eu estou com inveja. Nossa. Eu estou muito feliz. Olha. Gostou? Caramba. Olha o que eu gostei. Muito legal. Olha isso. Você é louco, mano. Caramba. Você mandou uma caixa de som. Eu falei que é bom. Que inveja. Caramba, mano. Você é muito linda. Você vai ter que emprestar para tomar banho. Imagina colocar essa dentro do banheiro. Explore. Que legal. Nossa. Muito legal. Imagina jogar no chão. Imagina jogar no chão. Ok. Agora sou eu. Vai. Cara, o meu não é surpresa porque... Sim. Agora você vai votar a mãe. É uma pessoa que eu gosto muito. E que eu amo muito. Eu. Eu? Não. Imagina. E essa pessoa é muito especial para mim. Ah... Mas eu tenho esse amigo. Imagina. É uma coisa que a mãe... É uma coisa que a mãe estava precisando. Sim. É uma coisa que a mãe estava precisando. Eu sei que ela está precisando disso. Vai. Valéria, vamos ver. Ah... Ele acertou para ele. Eu comprei o mais caro da loja ainda. Acertou. Ai, gente. E a mãe estava falando que ela precisou de um secador. Secador de cabelo. Secador de cabelo. Caramba. O que mais, Gabriel? Show. Show, Gabriel. Gostou? Imagina. Tá. E você pegou quem? O que você pegou? Eu peguei no cinema. Cadê o meu presente? Caramba, gente. O que é um presente? É um boate, secador, JPL, mouse... Mas você acha que o meu foi mais caro? Eu estou com inveja do Gabriel. O meu foi mais caro. O meu foi em segundo lugar. O meu foi em segundo lugar. O meu foi em terceiro lugar. Mas a mãe estava precisando também. Sim. Eu estou querendo dizer sim. O que é que é preço? Isso. Não, mas eu queria um secador. Muito legal. Bom, pessoal. Essa foi mais uma edição do Amigo Secreto da família Caetano. Mano, esse ano ainda a gente quer fazer mais coisas no Natal. Então provavelmente no Natal a gente vai fazer mais um Amigo Secreto. É bem presente na árvore. Porque agora com o espaço que a gente tem aqui em casa, dá para fazer uma decoração animal. Então se você não quer perder, esses próximos vídeos vão sair aqui no canal. Já se inscreve no canal porque tem vídeo novo todo dia. Às 8 horas da noite. Já se inscreve aí. Clica no botão do like se você assistiu o vídeo até o final. Comenta aí embaixo o que você iria ganhar de Amigo Secreto. Caso você estivesse participando de um. Ok? Então é isso, gente. Estamos juntos. A gente se vê amanhã porque nesse canal tem vídeo novo todo dia. Se inscreve no canal da Paty que está aqui na descrição. Se inscreve no canal do Gabriel. É isso aí, gente. Estamos juntos. Valeu, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.